Vamos lá, pode gravar aí, valendo! A você fazer o mesmo show, vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, seu muito para mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que sou louco Sou não, eu me cansei de ser seu avião Não vou voar não, dessa vez pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que me entregar a ninguém, nem me conformar com pouco Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que sou louco Sou não, eu me cansei de ser seu avião Seu mundo para mim é tolo Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que sou louco Sou não, eu me cansei de ser seu avião Não vou voar não, dessa vez pode quebrar, sofrer, cair, descer com torcer de dor Não vou mais me prender a você, fazer o mesmo show Vou bater na porta da vida, receber e pagar Sem ter que ir solto, sem ter que me entregar a ninguém, seu mundo para mim é pouco Eu quero a paz de viver solto, vai dizer que sou louco Sou não, 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 não Eu me cansei de ser seu avião Não, não, não vou voar não, não Não, 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 não Tchau!